Um pouco pela Casa Branca, nos Estados Unidos, esse acordo firmado, acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes. Um acordo que teve, sim, o presidente Donald Trump como intermediador e ele, claro, está surfando nessa, de ter destaque nesse acordo internacional. Também outros países desta região, países importantes, também devem fazer parte desse acordo, se não nesse primeiro momento, mas ali na frente é o caso, por exemplo, do Egito e também da Jordânia. Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo, eu trago mais de um rio Etna e nesse rio Etna vamos estar passando para você conhecimento e verdade, a questão do anticristo, né, que provavelmente, né, é muito forte os indícios que seja o gênero de Donald Trump. É Jared Kistening, né, Jared Kistening, talvez seja ele, tá bom, meu amado? Então, eu estou posicionando você que é do canal Bíblia Chave do Céu, tá, para que você venha a ter melhores esclarecimentos sobre essa questão. Não, porque nós, evangélicos, precisamos estar preparados para o anticristo. Talvez eu, você, venhamos enfrentar ainda o anticristo, tá, meu amado? Através desse rio Etna, dessa reação, você vai observar tudo isso, tá? Então, você acabou de ver aí o vídeo, tá bom? Eu vou estar reagindo para você, tá aqui. Acordo firmado de paz entre Emirados Árabes e Israel, preste bem atenção, meu amado, chamado Acordo de Paz de Abraão, pois é, paz dos árabes, né, isso através de Ismael, com a concubina H, que Abraão coabitou, tá bom? Então, judeus e cristão, todos esses povos vêm de Abraão, tá, pela fé. Detalhe, ainda não foi todos os países da Península Arábica, tá, que consiste em nove países. Não foi todos os países que fizeram o acordo, tá bom, meu amado? Foram alguns países, tá bom? Mas ainda tá trabalhando, é o Jared Kishnen, ainda tá trabalhando para conseguir outros países árabes a formar esse acordo, tá? São nove países, tá, da Península Arábica, tá? Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, né, Iêmen, Oman, Kuwait, Jordânia e Iraque, tá bom, meu amado? Se fala em Egito, porque o Egito é do continente africano, mas uma parte do Egito, se eu não queira me confundir, invade a Ásia, pertence à Ásia, ao continente asiático. Então, uma parte do Egito tá no continente asiático e eu acredito que a parte maior esteja no continente africano, mas o Egito é determinado como pertencente ao continente africano, tá bom? Por isso que o Egito é envolvido e estão trabalhando para que o Egito também entre em paz com Israel, tá? Então tá aqui, repórter diz, Donald Trump está surfando como mediador, porque o mundo sabe que foi seu gênero Jared Kishnen, provável anticristo. 1 Tessalonicense 5.3, Quando estiverem dizendo paz e segurança, então sobrevirá repetindo a destruição como dores de pá, e de modo nenhum escaparão, tá? Ouviu aí, meu amado? Tá? Essa é a 1 Tessalonicense 5.3, depois leia com mais calma, tá bom? Donald Trump comparado ao rei Ciro, pois é o 45º presidente dos Estados Unidos. Faz alusão ao livro de Esaía, o livro de Esaía 45, ajudou Israel na saída, o rei Ciro, ajudou Israel na saída da Babilônia e a reconstrução do templo. Trump mudou embaixada Tel Aviv, você viu a foto que eu coloquei aí, né? Para Jerusalém, povo étnico, luta por Jerusalém. O que é povo étnico? É povo que se declara que Jerusalém é dele, por causa de Abraão. Então ali em Jerusalém tem os cristãos, tem os árabes e tem os judeus. Então é uma etnia, né? Que lutam para dizer que aquela área é dele, que Abraão é deles, e essa questão aí. Tá bom, meu amado? Então vejam, 1 Tessalonicense, vou repetir 5.3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então sobrevirá repetindo a destruição como dores de pá. E de modo nenhum escaparão. Observe bem, quando houverem falando de paz, e nós estamos falando, vendo paz. E esse genro do Donald Trump tem tudo para ser o anticristo, meu amado. Agora presta atenção nesse detalhe no versículo. E de modo nenhum escaparão. Isso aqui leva a igreja, a igreja para a grande atribulação. Aí esse versículo, aí esse trecho, quer dizer que nós somos bons e nós somos unidos. Vamos ver no ar. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já é apontado por muitos como, o anticristo bíblico. Conheça os motivos que os levam a crer que Kirchner, é de fato, o homem da iniquidade que deve cumprir alguns requisitos. Ele deve ser um descendente biológico, isto é, da semente do rei Davi. Sua linhagem até o rei Davi, deve passar através de Salomão. Ele deve ser um judeu e seguidor do judaísmo. Segue-se a esses requisitos que o Messias, deve ser nascido de paz humanos. Desses versículos que você acabou de ver aí na imagem, eu selecionei uns dois aqui, ou três, se eu não queira me confundir isso. O mais importante, para não ficar extenso, tá bom? Característica do Messias, que o povo judeu está esperando o Messias, né? Tem que ter a característica com base bíblica. Então, esse Jared Kirchner tem todas as características do Messias, tá? Presta atenção. 2 Samuel 7,12 Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar, depois de ti, um dentre a tua descendência. Então, o anticristo tem que ser judeu, tá? Isso aqui é uma profecia para o Messias Jesus Cristo, né? Então, o judeu está esperando. Então, tem que ter essa característica aqui. E o Jared Kirchner tem essa característica, ó. Ele é judeu. Que saí das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esta edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Isaías 11,1 Então brotará um rebento do trono de Jessé, que ele é judeu, né? E das suas raízes um reinovo. É, frutificará. Deuteronômio 17,15 Porais certamente sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porais um dentre teus irmãos, como rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Tem que ser judeu para ser o anticristo, entendeu, meu amado? Isso aqui é uma característica do verdadeiro Messias. É que o povo judeu está esperando. E o verdadeiro Messias é Jesus que já veio, tá? Então, para o Jared Kistner ser um propenso candidato a anticristo, ele tem que ter essas características. E o Jared Kistner tem essa característica porque é judeu, tá, meu amado? E você vai ver aqui, até o final da reação, todas as características. Por isso que eu fiz esse rio F, porque leva fortemente, tá, meu amado? Indicar que ele realmente é o anticristo, tá bom, meu amado? Pode até ver controvérsia, tá? Mas você vai ver nesse rio F que é muito forte a probabilidade, os indícios que Jared Kistner realmente é o anticristo, tá bom, meu amado? Ele também é o dono de um edifício na 5ª Avenida em Nova York, de número 666, que abriga uma empresa chamada Lucent Technology, que está desenvolvendo microchips para diversos fins, mas com o objetivo final de serem implantados em seres humanos, numa possível maca da besta. Além disso, o edifício número 666, está localizado bem em frente ao edifício do maior bilionário judeu, Davidson Rockefeller. Além de ser um homem de muita influência política, é ele que está mediando, o bíblico tratado de paz entre Israel e o Oriente Médio, conforme diz o livro de Daniel capítulo 9 verso 27. E com esse tratado de paz, seria possível a reconstrução do templo judaico no seu devido local, no monte do templo, que se encontra atualmente sob domínio muçulmano, e qualquer tentativa dos judeus de tomá-lo novamente, culminará na pior guerra religiosa já vista pela humanidade. Vem dos judeus, no texto de João 5 43 que diz, eu vim em nome de meu pai, e não me recebeis, se outro vier em seu próprio nome, certamente, o recebereis. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é, 666, ou seja, é dito que é preciso sabedoria. Será que essa, é a sabedoria que tantos estudiosos não conseguiram entrar em consenso durante dois mil anos? Será que João viu uma propriedade com o número 666, que o próprio anticristo se manifestará? Então, saberemos quem é ele. Tá aqui, ó, Jared Kirchner, dono do prédio de número 666, vá vendo aí, meu marido, os indícios, como é muito forte. Quem abriga uma empresa que produz chip, tem a ver com o código de barra, tá? Você vai pegar o chip aqui na mão, né, ou na testa, que é a marca do 666, por que código de barra? Se você pegar um código de barra aí, você vai ver que tem, tem na ponta o 6, no meio o 6, e parece que no final tá faltando o 6. Eu nem prestei atenção se já tem o 6 lá. É 666. Com o código de barra 666 que você vai pegar, você compra no supermercado, você tem direito ao hospital, direito ao colégio, direito a tudo. Tá entendendo, meu marido? Então tá aqui, é, empresa que produz chip, ó, a empresa dentro desse prédio de Jared Kirchner, que tem o número 666, né, ela produz chip. Olha aí, vai vendo aí, os indícios, como é muito forte. A ver com o código de barra 666. E o implante desse chip na pele, na, é, na reação na frente, vamos falar sobre essa empresa. É, é, influenciador político, é, e está negociando acordo de paz. 1ª Tessalão de 653. Quando estiverem dizendo paz, virá uma repentina destruição. Veja como tá aí, nós estamos, talvez nós venhamos enfrentar, meu irmão, essa fera aí, esse anticristo, entendeu? Tá aqui, destruição. Daniel 927. Fará pacto de uma semana, que é sete anos, né, três anos e meio e quebra o pacto. Esse é o segundo passo após o acordo de paz anunciado. Esse acordo de paz, ainda falta as outras nações, né, que uma escrita colocou pra mim, que andaram até bombardeando Israel. Mas volto a repetir, porque o acordo de paz não foi com todos os países, foi com alguns países. Então, acredito que quando houver um acordo com todos os países, o segundo passo é o Jared Kistner fazer esse acordo de paz com o povo judeu. É de sete anos, que é uma semana que a profecia fala. Esse acordo de paz vem a reconstrução do tempo, que Donald Trump, a modelo de Ciro, já prometeu em reconstruí-lo. Você já viu na imprensa aí, né, Donald Trump falando que ia construir o templo de Salomão. João 5, por isso que ele é equiparado ao Ciro, que fez também isso, né, sendo ímpio e construiu o templo no tempo que o Israel estava preso de Babilônia. João 5, 43. Eu vim em nome de meu pai, não me receberei, receberei-te. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o receberei. Quando Jesus falou isso, já era uma alusão ao anticristo que eles iam receber, tá bom? Apocalipse 13, 18. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Tudo isso é indício Jared Kistner, candidato forte a ser o anticristo. Por isso que diz aqui. Aquele que tem a sabedoria, calcule o número da besta, né? Aquele que calcule o número da B. É esses indícios que eu estou dando para você, é o cálculo. É isso que a Bíblia quer dizer aí. É você fazer o cálculo e você vai descobrir quem é a besta. Você está entendendo? Quem é o 666, né? E quando esse prédio dele tem o 666, e quando o João na revelação fala desse número 666, que é o número da besta... Vamos ver, meu marco. Está aqui, ó. Porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia, né? É muitos apostatarão da fé. Você observa que hoje tem muitas pessoas desviadas. Muitas pessoas frias e fracas. Você está entendendo? Que diz que é crente, não dá dízimo. Você está entendendo? É rebelde com pai, é rebelde com mãe, e às vezes evangélico. É mentiroso, é boca porca, e diz que é crente. Isso aí é uma apostasia, né? Muitos apostatarão da fé. O amor de muitos esfriarão. É o que nós estamos vendo, meu amado. Tudo está se cumprindo para a vinda do anticristo aí. Você está entendendo? Então esse Jared Kistner está dando todo o entender que ele é forte candidato a ser o anticristo, tá, meu amado? Então, através de todos esses indícios, nós podemos chegar a esse fato. Vamos ver, meu amado, vamos ver. Está aqui, ó. Nascido de família judia, Jared Kistner é neto dos judeus. Agora, Rai e Joseph Kistner, né? Então observe que ele é judeu. Então eu estou mostrando os indícios aqui para você. Nascido de família judia. Então ele é um judeu. Isso é importante, é isso que as escrituras pedem para o Messias, né? Que ele seja judeu. E esse Jared Kistner é judeu. Vai vendo aí, meu amado, as características desse homem. Que tem toda a característica de ser realmente o anticristo. A igreja do Senhor tem que estar preparada. A igreja do Senhor tem que estar vigilante, tá? E se nós aqui formos enfrentar o anticristo, não vai ser fácil, meu amado. Não vai ser fácil. Veja que está combinando com o estudo que eu estou dando, né? Efraim e as duas testemunhas do Apocalipse. Você está entendendo? Então não perca esse estudo, não. Vamos ver, meu amado. Seu casamento com Ivanka Trump, né? Só foi possível depois que ela se converteu ao judaísmo. Veja que ele é um judeu verdadeiro. Ele é rígido, ele é ortodoxo, tá, meu amado? Você vai ver lá pra frente falando. Ele é um judeu ortodoxo. Ele vive do Torá. E você vê que só foi possível o casamento que a Ivanka, né? Ivanka Trump, ela se converteu ao judaísmo. Pra que ele pudesse casar. Então ele não é um judeu qualquer, não. Você está entendendo? Ele é um judeu autêntico, genuíno. Então, todas as características do anticristo, tá bom, meu amado? Todas as características do anticristo leva a crer que esse Jared Kissling, genro do dono de Trump, é o anticristo, tá bom, meu amado? Um forte candidato, melhor dizendo, ao anticristo, né? Então tá aqui, o casamento dele só foi realizado... Vamos ver, meu amado, vamos ver. A cerimônia aconteceu de acordo com os rituais judaicos. Veja como ele é um judeu original, genuíno, né? Podemos dizer assim, A cerimônia aconteceu de acordo com os rituais judaicos. Vá pegando aí, meu amado, e vá somando aí os indícios desse homem aí, desse gênero do dono de Trump, tá? Volto a repetir. Um forte candidato, tá? A ser o anticristo. Que nós vamos... A igreja do Senhor vai enfrentar. Você está entendendo? Agora veja bem. Rico, boa aparência. Você está entendendo? Aliado a um poder do jeito que o povo judeu queria, né? Porque Jesus era carpinteiro. Esse homem aí, ele tem uma influência com os grandes políticos do mundo. Você está entendendo? Então, é um estadista, né? É um guerreiro, como o povo judeu queria, não um carpinteiro. Então vão ser enganados. Bacana, vamos ver, meu amado. Considerado um gênio pela imprensa. Considerado um gênio pela imprensa. Jared foi responsável pela vitória de dono de Trump como presidente. E assim foi nomeado conselheiro sênior. Você viu aí? Vê aí a capacidade desse homem. Você está vendo como Satanás é inteligente? Já viu os caça-fantasma? Ele não tem medo de mim, não. Eu não vim afrontar, não. É brincadeira, né? Você viu a inteligência desse homem aí? Ele foi o responsável por Donald Trump ser o presidente dos Estados Unidos. Veja se é fraco esse Jared Christian. Realmente é um propenso candidato ao anticristo. Você está entendendo, meu amado? Então vá ficando esperto. Fique de olho nesse homem aí, tá? Fique de olho naquilo que é falado na imprensa, tá? Para você ficar atento aos passos desse homem e você ter todo o conhecimento da manifestação do anticristo. Tá bom, meu amado? Que esses são os indícios fortes. Aquele que tem sabedoria, entenda. Vamos ver, meu amado. Como não podia deixar por menos Trump encarregou Jared das tarefas de resolver o conflito Israel e Palestina. Vai vendo aí, meu amado. Você está entendendo? É ou não é? Coloque nos comentários lá. Qual é a sua opinião? Se esse Jared Christian é ou não é o anticristo? Você vê que o Donald Trump viu a capacidade dele e colocou ele para resolver o conflito entre Israel e Palestina. Que ninguém conseguiu. Desde que Israel voltou para as suas terras, ninguém conseguiu. E ele está conseguindo esse acordo de paz que toda a imprensa está falando aí. Tá bom, meu amado? Por isso que eu estou trazendo para você essa reação. Para trazer conhecimento para os amados irmãos, tá? Então está aí. Ele foi escolhido por Donald Trump encarregado para gerar paz entre Israel e Palestina. E você viu que quando houver um muro de paz vem uma repentina destruição. É um engano de Satanás. Vamos ver. Segundo o Donald Trump... Olha lá, meu amado. Olha aí, meu amado. Segundo o Donald Trump, somente Jared e Kirchner poderá intermediar e tratar a paz sob o Oriente Médio entre judeus e palestinos. O Donald Trump é um homem muito inteligente, é um trilhardário. Tá entendendo? Antes de ser presidente, já era um homem trilhardário. Dono de prédios e tudo mais. Tá entendendo? Então, ele falar uma coisa dessa, somente Jared e Kirchner poderá intermediar e trazer a paz. Não é qualquer pessoa que fala isso, não, meu amado. É Donald Trump. Além de ser presidente dos Estados Unidos, é um empresário trilhardário. É um homem de um QI extraordinário. Entendeu? Humanamente falando. Tá bom, meu amado? Então, veja os indícios como tudo está levando a crer que realmente esse Jared e Kirchner é o anticristo, meu amado. É o anticristo. Mas preste atenção no tom que o apóstolo Erasmo está falando, né? Porque a gente tem que estar sempre e ter sabedoria. Vamos ver, meu amado. Conforme o mesmo diz, se Jared não conseguir isso, ninguém mais conseguirá. Escreva lá no comentário, meu amado, a sua opinião, tá bom? É muito importante. Tá? Tá aqui. Conforme o mesmo diz, o mesmo é Donald Trump. Tá? Se Jared não conseguir isso, ninguém mais conseguirá. Meu amado, até fazendo essa reação aqui, fazendo a gravação, eu estou ficando mais convicto, viu? Que esse gênero do Donald Trump realmente é um anticristo, meu amado. Tá muito forte os indícios. Tá muito forte, meu amado. Sabe? Pra haver uma controvérsia aí, seria um fenômeno, entendeu? Porque tudo leva a crer que esse homem, tá entendendo? Daqui. Não conseguirás, ninguém mais conseguirá. Donald Trump disse, se Jared quis, não conseguir, ninguém vai conseguir. Então, meu amado, fique esperto aí, tá? Fique esperto. Já veio essa pandemia aí, né? Então espere a bomba maior, que é o anticristo. Vamos ver. Considerado pelo próprio Donald Trump como seu filho amado. Isso é tudo pela imprensa, meu amado. Donald Trump fala, a imprensa capita. Considerado pelo próprio Donald Trump como seu filho amado. Uma alusão a Jesus Cristo, que Deus disse, esse é meu filho amado, em quem me comprasa. Jesus estava se batizando, e uma voz do céu falou isso. E Donald Trump falou a mesma coisa pro gerro dele, né? que é como seu filho amado, né? A mesma palavra que Deus falou pra Jesus Cristo. Então, vai se firmando mais ainda, tá, meu amado? Ficando mais forte ainda os indícios, tá? Que esse Jared Kirsten, com certeza, é o anticristo, tá bom, meu amado? Então tá aí. Então fique esperto, tá? Se dedique, tá? Porque eu tô sentindo que, volto a repetir, nós vamos enfrentar esse anticristo, tá, meu amado? Nós estamos vivendo um apocalipse. Israel não são pessoas que se abençam de problemas difíciles, e todos aqui gostariam de nos trazer um fim a esse conflito israeliano-palestânico. Joel Caim, ou Jared Kirsten, vem de uma família de judeus ortodoxos. Ele tem ligação com a Rússia, forte ligações com a China, ele tem ligação com o mundo árabe. Sua família é íntima do Benjamin Netanyahu, de Israel. Ele é respeitado por rabinos, é de uma área da Kabbalah, do misticismo, do judaísmo, que diz que esse mundo precisa urgentemente do seu machia. E dentro da tradição do judaísmo, o nome do machia será Caim, e o nome de Jared Kirsten é Joel Caim, de Trump. Ele, inclusive, ela se converteu ao judaísmo, ao judaísmo 666 na 5ª avenida, ou pelo fato de, ali dentro, ter uma empresa que se chamava Lucente Tecnologias, que é uma derivação, Lucente é uma derivação de Lúcifer. E a sua logomarca é uma representação de Satanás. Se não me engano, compraram um prédio na 5ª avenida, o prédio 666. E eles compraram esse prédio pelo triplo do preço. Eles pagaram três vezes mais o que valia o prédio. Ali dentro tinha uma empresa, ali dentro tinham várias empresas, hoje, esse prédio está basicamente arrendado, mas ali em 2007, tinha uma empresa, que a gente tem que fazer menção aqui, que é Lucente Tecnologias. Lucente é uma derivação do latim para Lucifer. É a mesma coisa. E essa empresa de tecnologia é Lucente Tecnologias. Essa empresa, Lucente Tecnologias, se dividiu em três. AT&T, Lucente Alcatel, e Nokia Bell Labs Innovation. Vamos prestar atenção aqui em duas. Alcatel Lucente. Lucente significa o que carrega a luz, o que traz a luz, ou o que brilha, ou brilhoso, luminoso. A mesma referência do latim que se faz o nome Lucifer, Lucifer, ou aquele que carrega luz, aquele que traz a luz de uma referência direta. Está aqui, meu irmão. Você vê que os indícios são muito fortes, né? Jared Kissinger vem de uma família judaica, judeu-ortodoxa, tem ligação com a Rússia, China e o mundo árabe. Poxa, meu amado, as maiores potências, mão de ferro do mundo é a Rússia, China e os árabes. Tudo mão de ferro aí. Sua família é íntimo do primeiro ministro de Israel. Respeitado por Rabinos, dentro da tradição do judaísmo, o nome do Messias será Caim. E Jared tem Caim. É Lucente, brilhante, igual anjo de luz. Esse era o nome da empresa que estava lá. Lucente, deriva de Lucefer. Lucente, se dividiu em três empresas. AT e T, Lucente, Alcatel, Nokia. Olha a Nokia aí. Bell, Labus Pris, eu não sei, a Nokia Bell e Lucente, Alcatel. Se dividiu, mas continua essas empresas funcionando. Com certeza, elas que vão produzir o chip para o anticristo. agora impressionante. Essas empresas estão dentro desse prédio 666. Você viu que o rapaz falou que eles pagaram três vezes mais. Por quê? Porque o prédio tinha um número 666 e Satanás queria esse prédio aí com a marca da besta. Com a marca da besta. É o que ele faz com os caça-fantasmas, que dá nome de uma forma subliminar. Está entendendo? Mesma coisa, esse 666 é subliminar, mas que reverberam uma verdade, tá? Que é o anticristo. E veja que ele pagou três vezes mais o valor do prédio. Você está entendendo? E dentro desse prédio, essa empresa que tem o nome de Lucente, que quer dizer brilhante, anjo de luz, Lucefer. Então, meu amado, está tudo se formando, tudo indicando que realmente Jared Christian realmente é o anticristo. Tá bom, meu amado? Mas a gente fica sempre com o pé atrás, tá? A gente não pode se precipitar, mas os indícios são muito fortes. O nome que a gente tem que se ligar nessa empresa é a Nokia Bell Labs Innovation. Você sabe que Bell é uma das referências a Beuzebú. Lá, inclusive, no livro de Daniel, que tem o rei Bell Sazar, aquele que é protegido por Bell. Ali na Babilônia, Baal assumiu o nome de Bell. Então, Baal, Bell, Beuzebú, Baphomet, Rá, é a mesma coisa, se refere a Satanás. Então, essa empresa Lucente Technologies se desmembrou em Eiti, Nokia Bell e Alcatel Lucente. Alcatel, Lucente, Nokia Bell Technologies e Eiti, todas as três existem. E o interessante é que a empresa Lucente Technologies produziu um software chamado Inferno. Hell. Isso mesmo. Essa empresa é muito atuante no ramo de microchip, de microchip, de produção de chips e trabalha para várias empresas hoje de tecnologia e de segurança no mundo inteiro. E outra coisa importante dessa empresa Lucente Technologies que a gente tem que eu preciso falar para vocês é que a logomarca dessa empresa é um Ouroboros. sabe o que é Ouroboros? Ouroboros é aquele dragão que morde o seu próprio rabo, que morde a sua própria cauda. Dentro da simbologia do ocultismo, dentro do ocultismo, dentro da teosofia, que é uma escola dos sábios, dos ocultistas, que a Helena Blavastik, que é uma ocultista satanista, ela criou essa expressão dizendo, vou colocar alguns ícones para vocês aí, que esse é um símbolo de renovação espiritual, é um símbolo de eternidade, o Ouroboros, como as pessoas chamam. Inclusive, várias empresas e muitas pessoas tatuam esse símbolo e as suas variações e não sabem, infelizmente, o que significa, estão caindo em pleno engano, estão sendo enganadas pelas trevas. Esse símbolo está presente no que as pessoas chamam de infinito, sabe? Aquele oito deitado, na verdade, originalmente, não é um oito, aquilo dali é uma variação de Ouroboros, que é um símbolo da antiga... Está aqui, a empresa que... que sai de Lucente Nokia Bell, que é o Beuzebú, ele falou, essa empresa trabalha na produção de chip, Lucente Tecnologia criou o Soft Inferno, Lucente tem um logomarca Ouroboros, um dragão mordendo o próprio rabo, símbolo do ocultismo. Se você observar, olha os indícios que tem nesse prédio. Quem é o dono do prédio? Jared Kistner, judeu, com todas as características de um messias, né? Tá? Vamos lá. Tem a empresa que faz chip, tem aquele círculo vermelho que você viu, que é um dragão mordendo o próprio rabo, é o Ouroboros, né? Você viu ele falando, tá? É algo maligno, é de, como eu posso falar, de magia negra, de ocultismo, você tá entendendo? Então, vê tudo naquele prédio, 66, o dono é Jared Kistner, que tem tudo pra ser o anticristo, tem aquela logomarca Ouroboros, que é maligna, tem as empresas que faz o chip, meu amado, por isso que eu trouxe esse Rio Etio pra você, tá bom, meu amado? Eu vou te ser franco, eu tô até ficando aqui preocupado, entendeu? Que a coisa é mais séria do que eu imaginava, né? Eu agora aqui, fazendo essa reação, eu tô vendo que a coisa é muito séria, é muito forte, os indícios, né? Pra esse genro do Donald Trump ser o anticristo, tá bom, meu amado? Contrafatos, não argumento, você vê os vídeos que eu tô trazendo aí, tudo que é falado desse genro do Donald Trump, então leva a crer que nós estamos diante do anticristo e você vê que os auxiliares dele tá tudo aí, né? Você vê os satanistas, você vê os russos perianos, os jateus que mandam a Deus tomar a luz, chama a gente, então tem ódio de Deus, tem ódio de Jesus, quando esse Jared quis anunciar, né? Que ele é o anticristo, meu amado, ele vai ter um exército poderoso do lado dele, né? E receber na marca 666, você tá entendendo? pra ter os merecimentos de tudo que o governo do anticristo vai favorecer quem serve. É um dragão em cima de uma árvore representando a árvore lá no Jardim do Éden e esse dragão, essa serpente com asas, essa cobra alada, essa serpente alada, ela está comendo o próprio rabo dizendo você consegue a paz interior, a eternidade ou você consegue a eternidade evoluindo em si mesmo, ou seja, o autoconhecimento vai fazer você ser eterno. É exatamente a proposta que Satanás fez a Eva enganando Eva e Adão lá no Jardim do Éden dizendo que eles não morreriam, pelo contrário, o entendimento deles ia se expandir e a partir dali eles iam saber exatamente quem são, iam viver eternamente. Esse é o engano de Satanás e tem enganado muitas pessoas. E com esse símbolo, achando que era o símbolo de infinito, mas originalmente não é. É o símbolo da serpente engolindo o próprio rabo. Ali é um símbolo de Satanás. Elegeu o Trump. O fato dele ser chamado de príncipe, o fato dele se chamar Yoel Caim e dentro da tradição do cabalismo, Caim será o nome do Messias, o fato de alguns rabinos cabalistas, alguns rabinos declararem que já falaram com o Messias, que o Messias vai se apresentar em setembro, que este será o último ano novo sem o Messias em Israel. E tem informações e vídeos do Netanyahu mandando grandes saudações para a família Kirchner. Para a nossa análise ficar um pouquinho mais completa, ele está agora no Oriente Médio junto com o Mike Pompeo numa comitiva da paz, promovendo a paz e costurando alianças que eles já estavam trabalhando há muito tempo. Tem informações dele inclusive no Iraque, na cidade de Mussul. Tem informações importantes das ações do Jared Kirchner ali no Oriente Médio sentando com príncipes, dialogando com pessoas e personalidades importantes que ninguém diria que era possível. Ele é um articulador silencioso. Esse cara ele não dá entrevista a não ser para o seu próprio site, para o seu próprio jornal. Dificilmente você vai vê-lo em uma entrevista. Ele não está com a cara na mídia, mas ele está nos bastidores políticos. Ninguém em Washington consegue entender o que Jared conseguiu, que nenhum outro político na história da Casa Branca conseguiu. Uma ascensão política internacional, um know-how político mundial invejável e respeitoso. Ele conseguiu desenrolar um acordo que ninguém conseguiu há muito tempo. Ele está por trás aqui de articulação com a Rússia, com a China, como eu falei para você, que muitos outros não conseguem e ele não tem experiência diplomática. que estamos vendo saiu daquele prédio 666 do Jared Kissinger. Essa empresa Lucente com derivação de Lússia, com símbolo maligno, ouroboros, representa Satanás de fabricação de chip divididas em três empresas que hoje trabalham na produção de chip só esperando a ordem do anticristo Jared, suposto dono destas empresas. Tudo bate para ser o anticristo. Rabino diz que esse será o último ano novo sem o Messias. Olha aí, meu amado, meu amado, a coisa é muito séria, tá bom? Olha o que os Rabino disseram em entrevista, diz que esse será o último ano novo sem o Messias. Você está entendendo? Então, Jared não fez o acordo de paz, então o anticristo já deu as caras já. E nós examinando as escrituras, estamos enxergando tudo. Donald Trump considerado o sírio do tempo atual, o sírio que é um ímpio apoiando Israel e querendo reconstruir o templo de Salomão, você está entendendo? E com essa paz, esse acordo de paz vai conseguir, entendeu? Porque aí o Israel vai entrar em paz com a Palestina, né? E o resto daqueles povos árabes, você está entendendo? Que tem acesso ao monte de Moriá, onde está o templo de Salomão, se eu não queira me confundir, entendeu, meu amado? Então, quer dizer, com esse acordo de paz vai abrir a probabilidade de eles construírem o templo de Salomão, veja, meu amado, abra seus olhos em nome de Jesus, tudo está se formando, tá, meu amado? E eu vou falar para você, eu estou com meu corpo aqui todo arrepiado, você está entendendo? Porque agora eu estou, aqui eu estou reagindo para você, a ficha está caindo, você está entendendo? Então vem coisa pior do que essa pandemia aí, vamos ver, meu amado. A declaração de Trump sobre Jerusalém é um enorme passo em direção à construção do terceiro templo. Essa matéria saiu hoje no Breaking Israel News. Escute aqui o que está escrito. A proclamação épica do presidente Donald Trump na quarta-feira seis reconhecendo Jerusalém como a eterna capital do povo judeu foi um passo importante para estabelecer o terceiro templo e trazer a era messiânica. Disse um ativista judeu que trabalha para a reconstrução do templo sagrado. Aí ele vai e fala aqui. O que ele fez na noite passada foi um passo enorme para trazer o terceiro templo. Disse Azaf Fried, porta-voz oficial do movimento do Templo Unido uma associação de organizações que trabalham para tornar o terceiro templo uma realidade. E esse é que ele falou ao Breaking Israel News. E ele acrescentou isto necessariamente teve que vir de um não judeu para levá-los ao processo para que eles possam tomar parte no templo. Fried comparou o papel de Trump com o de Ciro rei persa que terminou o exílio babilônico e ajudou a construir o segundo templo judaico. Confusão já instalada com a proclamação de Jerusalém como capital de Israel e agora os ativistas já estão dizendo que esse já foi o primeiro passo um grande um enorme passo para a construção do terceiro Meus amados trouxe conhecimento sobre o anticristo e ficarmos é ficarmos atentos a toda a movimentação desse Jared Kisner uma coisa é certa a igreja vai enfrentar esse anticristo 1 Tessalonicenses 5.3 rumores de paz então virá repentina destruição de modo algum escapareis somos testemunha para 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 grande ira de Deus você está entendendo? está aqui 1 Tessalonicenses 5.3 rumores de paz nós estamos vendo rumores de paz então virá repentina destruição primeiro a paz que ele vai conseguir com as nove com as novas nações do é do Oriente Médio né do povo árabe tá da Península Arábica tá da Península Arábica né são os nove países depois que ele conseguiu acordo com com a totalidade dos nove países aí ele vai entrar nesse acordo aliança com com o povo judeu que são a profecia de Daniel diz que é uma semana que se refere a sete anos tá bom aí três anos e meio ele quebra aí começa olha meu amado eu fiquei preocupado agora tá bom meu amado tô sentindo que eu, você vamos nós somos a igreja do anticristo você tá entendendo? e um detalhe então se aqueles dois profetas lá são as duas igrejas as duas igrejas que cospe fogo então vai ser derramado um avivamento eu não sei em que momento eu tô falando pra você aqui eu tô todo arrepiado meu amado é sim, sim não, não que o passar é do maligno tô todo arrepiado falando isso pra você então a qualquer momento vai haver um mover do Espírito Santo muito forte eu não sei se no momento que ele fizer o pacto de sete anos com Israel uma aliança com Israel eu acho que nesse momento aí vem o derramado Espírito Santo eu tô aqui especulando tá bom meu amado mas vai haver um derramamento porque aqueles dois profetas que cospe fogo pela boca são duas igrejas poderosas na terra você tá entendendo que é a igreja do judeu e a igreja a igreja do judeu a igreja do samaritano que é judaica convertida e os gentios que somos nós convertidos e tem os gentios ímpios que vão pegar a marca da besta vão se aliar ao anticristo pra destruir aqueles dois profetas que são as duas igrejas implantadas com muito fogo e poder tá bom meu amado vá abrindo seus olhos e vá tendo conhecimento da verdade meu amado obrigado por você ter ficado até o final o meu intuito é trazer conhecimento e verdade pra você não ficaria de fora desse rio Ete né a partir do momento que houve o acordo de pais de Israel e com a boa parte dos países árabes né que são os descendentes de Ismael filho de Abraão tá bom meu amado de maneira nenhuma ficaria fora de fazer um rio Ete pra você trazendo esclarecimento tá bom então se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe agora meu amado toca aquele sininho é ligar e desligar né o Youtube não tá recomendando meus vídeos tá bom então eu peço isso pra você fique na parte do Senhor que Deus abençoe a todos do canal Bíblia Chave do Céu em nome de Jesus amém graças a Deus pouco pela Casa Branca nos Estados Unidos esse acordo firmado acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes um acordo que teve sim o presidente Donald Trump como intermediador e ele claro tá surfando nessa de ter destaque